Troféus e conquistas é algo que muitos gostam de pegar, mas muitos deles você pega involuntariamente. E o pior é quando o troféu que você pega involuntariamente é um troféu te zoando por você fazer uma coisa absurdamente ruim. Pois é, existem troféus que te zoam às vezes por você fazer algumas coisas que você nem imaginaria que o jogo, sei lá, ia observar isso pra te zoar. Mas acontece, muitos troféus aí simplesmente são feitos para sacanear o jogador, ainda mais se você joga mal em muitos casos. Então no vídeo de hoje nós iremos falar sobre isso aqui, desses troféus, em que você é simplesmente zoado pelo jogo e você não espera tanto isso. Então antes de começar o vídeo, esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vale lembrar que a nossa caixinha de Outer Ring já está disponível aí. Se você quiser garantir a sua, vem action figures, vem blusas, vem chaveiros, posters, tá muito legal. É o primeiro link aí na descrição pra vocês. Vambora pro vídeo. Existe um jogo de FPS chamado Frontline's Field of War, que é um jogo que lembra um tanto até Battlefield. Esse jogo aqui, ele era um jogo meio que mundo aberto, com FPS, mas que tinha, né, além da campanha single player, você podia jogar um multiplayer com a galerinha lá. Padrão, esse tipo de jogo, né. Esse jogo, ele não fez tanto sucesso assim, né, ele não é tão famoso assim, mas ele tem uma coisa assim, que zoa o jogador da forma mais pura e simples possível. Porque existe uma conquista que se chama noob. É isso, você é um noob quando consegue essa conquista. E bem, não é impossível você conseguir essa conquista se você jogou o jogo naturalmente. Tá, depende. Se você for um pouco noob, de fato, você vai conseguir essa conquista. Isso porque, né, esse troféu aí, ele serve se você conseguir se falecer 10 vezes no jogo. Vale lembrar que não é o outro jogador te matar dentro da partida, não. É você mesmo fazer isso. Então, sei lá, você pega sem querer. Eu já fiz muito isso em FPS. Eu confesso que eu sou um pouco noob nesses jogos. Mas eu já fiz. Você pega a granadita ali, você joga errado o negócio. Joga no seu pé. Aí você vai de base. Já era. Você pula, cai errado, acontece. Então, pode ser que sim. Você consiga essa conquista naturalmente. E conseguir ela naturalmente não deve ser muito legal ver ali em cima aparecendo noob. Eu acho que não deve ser, não. A gente tem o jogo da Lara Croft, que é Lara Croft, o templo de Osiris. Esse jogo, ele era uma sequência ali, meio que direta, ao Lara Croft Guardian of Light. Esse jogo, ele era bem diferente do padrão dos jogos da Lara Croft, onde você tinha uma visão isométrica, e você tinha vários personagens que você podia jogar, que você cumpria ali objetivos de uma forma meio arcade com seus amigos e por aí vai. E aí, né, você podia completar o modo história com os seus amigos. Cada amigo jogava com um personagem diferente. Cada personagem tinha uma habilidade diferente. A Lara, por exemplo, usava as pistolinhas dela dupla ali, usava o gancho, e por aí vai, né. Conforme você ia jogando junto com seus amigos, você podia falecer normalmente, né. E aí você voltava e continuava. Só que você tinha um contador, né, quando você falecia no jogo. E, né, no fim ali, quando terminava, se você era o jogador que teve mais mortes no seu contador, o jogador que mais faleceu ali, você ganhava um troféu zoando muito a sua cara. Se chamava, pelo menos, você é o melhor em alguma coisa. Sacanagem, né, velho? Zoado isso, hein? Eu iria pegar esse troféu fácil. Pelo menos, né, quando você recebe esse troféu, você talvez não entenda se você não acessar e ver a descrição do troféu. Aí você vai falar, eu sou melhor no quê? Não joguei bem essa partida? E você esquece, né? Mas, sim, o jogo tá te zoando, sim. Nós temos o clássico Alex Kid Miracle World. Esse jogo, ele veio pro Playstation 3 e recebeu alguns troféus na época. Hoje a gente tem a versão DX dele, mas não é dessa versão que nós vamos falar. Esse ainda é Miracle World mesmo. A versão antiga do jogo mesmo. E, né, no jogo, você tem muitos momentos que você joga pedra, papel, tesouro, Joaquin Poe, com alguns adversários, né? E até aí, tudo bem. Você pode ir lá jogar Joaquin Poe, você perde ou ganha, né? É um negócio da sorte. Mas tem uma coisinha muito interessante nesse jogo. No jogo, existe um item que é chamado de Telepathy Ball. Uma bola de telepatia. Você consegue ver o que os seus amiguinhos estão pensando. Então, quando você vai jogar um pedra, papel, tesoura, você consegue ver mais ou menos ali o que ele vai jogar. E você ganhar o pedra, papel, tesoura. Acontece que se você perder o pedra, papel, tesoura usando essa bola de telepatia, você vai ganhar um troféu chamado Shameful. Vergonhoso. Porque você perdeu um negócio que você sabia que ia ganhar. Eu acho que esse troféu, você ativar esse troféu de propósito é um pouco difícil. Mas dá pra ativar. E aí você é vergonhoso. Olha que alegria, né? E bem, a gente tem um troféu clássico. É clássico esse aqui. E eu sei que muita gente vai comentar dele aqui. Porque é um troféu mais zoeiro de toda a franquia Souls. E ele está presente no Dark Souls 2. E é impossível você não ter pego esse troféu. A não ser que você comprou o jogo e nunca abriu ele. No Dark Souls 2, quem já sabe, já sabe o que eu estou falando. Temos um troféu que se chama Isso é Dark Souls. E simplesmente você ativa esse troféu quando você faz o que você faz de melhor. Só no Dark Souls. Falecer. Sim, você faleceu, aparece. Diz a Dark Souls. Eu confesso que quando eu vi a primeira vez isso, eu achei muito engraçado esse troféu. Eu ri e fiquei chateado ao mesmo tempo. Porque eu tinha falecido cheio de alma no inventário. Mas esse troféu, de fato, marcou muito o jogador de Dark Souls. E depois a gente não teve mais troféus assim, com esse senso de humor. Eu achava da hora esse troféu, vai. E bem, nós temos um troféu que eu acredito que muitos de vocês já pegaram. E o pior é que, cara, esse troféu acontece dos caras, né? Dos marmanjos, pegar sem precisar de guia. Não é aquele troféu que você tem que ser muito noob. Não, é aquele troféu que você faz no jogo naturalmente. E quando ele ativa, você fica com cara de taxa, falando, meu Deus, o jogo leu meus movimentos. No Nollipop Chainsaw, que é um jogo que você joga com uma líder de torcida. Inclusive, esse jogo vai receber remakes, se eu não me engano. Você já sabe, o jogador ali, o carinha que joga videogame, ele vai ver uma menina com líder de torcida ali, né? A sainha e tal, blá blá. Ele vai dar aquela descida da câmera pra dar aquela olhada, né? Você tá ligado, né? Mas, o jogo está preparado pra isso. Primeiro que a personagem, ela não deixa você fazer isso. Ela coloca a mão na frente. E quando você faz isso, você ativa um troféu. Que se chama, eu juro, foi sem querer. Foi. Foi muito sem querer. Foi o mais sem querer de todos. E eu aposto que deve ter muita gente que esse foi o primeiro troféu que a pessoa pegou no jogo. Eu tenho certeza, mano. Eu coloco minha mão no fogo fácil que teve gente que foi assim. Vai nessa que não. E, né, o jogo leu o seu movimento e é muito legal. Eu achei esse aqui um dos troféus mais criativos, mas que pegam uma manjo ali na botija mesmo. E, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popóvis. E tchau.